Agorizada, Eduardo Andriotti, arroba Edu Andriotti, direto de casa, sim, estou aqui da minha casa, tá aqui o Renatão, tá aqui a grama do Olímpico, meus civrinhos, o Grêmio campeão do mundo e a agorizada da sede, é, copando a luz, até porque, meu querido, Tri da América não é pra qualquer um e eu tô aqui de casa, sem edição, sem equipamento, sem nada, mas com muita informação sobre Grêmio Vasco que se enfrentam hoje pela 24ª rodada do Brasileirão na Arena do Grêmio, o horário é 16 horas, as transmissões serão feitas pelo 12, é, vai passar no 12, mas antes de tu colocar no 12, pra quem não sabe o que é o 12, se é muito novo, vai lá no Google ou pergunta pro teu pai que ele vai saber te explicar, Temos a Rádio Pachola, lembrando, 14 horas, abre a tela, 14h30, abram-se as câmeras, aparece eu, o Passarinho e também o Mário Godói pro pré-jogo, depois tem a jornada com a narração do Cesar Valle, a reportagem e a interatividade do Mário Godói, eu nos comentários, Passarinho no plantão, o pós-jogo vai ter eu e o Passarinho e a Fábio, então te liga aí, que é aquela jornada da Pachola que tu gosta, que tu sabe o jeito, vai tá lá firme e forte a partir das duas e meia da tarde. Dito isso, vamos com as informações de Vasco da Gama, que não terá Andrei suspenso, e também os, como vou dizer, que né, estão com uns probleminhas, aqueles lá, Jadson e Cano, além de Henrique com Sinusite, o Vasco que na quarta-feira foi eliminado, ou na quinta, agora me surgiu uma dúvida, eu acho que foi na quinta, acho que foi no mesmo jogo do dia do Grêmio, cara, se eu não me engano. Enfim, o Vasco no meio de semana foi eliminado pela Defensa e Justiça da Argentina, pela Sul-Americana, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tomou 4x1 do Ceará, meu amigo, olha que situação vive o Vasco, o Vasco é um time que eu gosto muito, mas que hoje temos que ganhar. Então vamos projetar esse time do Vasco, que tá na 17ª colocação, com 24 pontos, do treinador Ricardo Sapinto, o português, que gostava de uma confusão, hein? É, ele saia no soco com bastante gente, dá uma olhada aí no YouTube, cara, e quando ele jogava ele era trivial, treinador também, ele é muito louco esse cara, muito legal. Ricardo Sapinto, vamos falar de Vasco, time provável do Vasco da Gama com muitas dúvidas, Vasco deve manter os três zagueiros. Então o Vasco vai de Fernando Miguel, Miranda ou Ricardo Graça, daí tem o Marcelo Alves e o Castan. Daí depois, assim, Léo Matos, Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez e o Neto Borges, lembrando que o Marcos Júnior pode entrar no lugar do Bruno Gomes. Na frente, Tales Magno e o Ribamar, é, se o Ribamar não jogar, joga o Thiago Reis. Esse é o provável Vasco para enfrentar o Grêmio de hoje. A arbitragem será do Rafael Claus, com Danilo Ricardo e Alex Ribeiro nas bandeiras. E também o Márcio Henrique Góes no VAR. Lembrando que o quarteto é de São Paulo. Grêmio e Vasco se enfrentaram na quinta rodada lá em São Januário, um 0x0, bah, jogo chato pra cacete, velho. Olha, vou te dizer, lembram? Domingo de tarde, é um jogo fraquíssimo. Enfim, vamos falar de Grêmio e a informação é que o Grêmio deve ir completinho, força total. Só devem ser preservados Vanderlei e Jean-Pierre. E aí não se sabe se o Jean-Pierre vai para o banco ou não. Então o Grêmio já mostra que é muito brasileirão. O Grêmio vai com tudo, o Grêmio tem decisão lá na Vila Belmiro, quarta-feira, vai com força total. Também o Santos foi com força total ontem na Vila, um empate 2x2 contra o Palmeiras. Um bom jogo, um ótimo segundo tempo. O time do Santos não é bobo, o time do Santos é bom. O Grêmio tem que ficar esperto que vai ser uma grande decisão. Não é decisão porque vale vaga, tá valendo decisão. Vale vaga para as semifinais da Libertadores. Primeiro jogo na Vila, aliás, primeiro jogo na Arena. Segundo jogo na Vila. Não é raro, né? Pô, o cara vai passar a informação errada aí. Não dá, né, Magrinho? Vamos seguir, então. O Grêmio deve ir de Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Jeromel, David Brás e Diogo Barbosa. Eu tenho a dúvida entre Darlan e Maico, mas eu acho que ele vai de Darlan. Eu acho que o Darlan está copando essa vaga aí. Então, Matheus Henrique Darlan, Luiz Fernando recuperado daquela que ele sentiu uma lesãozinha ali. Prestes a entrar no jogo contra o Guarani do Paraguai, mas está liberado, vai para o jogo Luiz Fernando. Daí no meio tem a dúvida entre Pinares e o nosso glorioso Isaac, a quem eu gosto muito. Bom jogador Isaac. Eu acho que vai o Pinares. Eu até gostaria de ver o Pinares saindo de titular para dar uma entrosada e ver mesmo o futebol dele hoje seria uma grande oportunidade. Na esquerda, o incansável PP que não para de jogar nunca. É uma fome, esse guri grande PP, glorioso. E na frente, o nosso artilheiro Diego. Minha contratação, o Souza. Sim, eu que contratei o Diego Souza, meus amigos. Lembrando que o Grêmio tem jogadores pendurados. Diego Souza, Jeromel e Pequeno Darlan. Sim, esses estão pendurados. Tem que se ligar, senão ficarão fora da próxima partida. Então esse foi o resumão em dia de Grêmio com todas as informações. Gostou? Deixa teu like, compartilha aí. Bota lá nos grupos do WhatsApp, os caras já sabem tudo o que precisam sobre o jogo de hoje. Tá aqui, mastigadinho, de barbada. É que nem jogar com o GPR, meu amigo. Eu só dou pifada pra vocês. É só pifada, cara a cara com o goleiro. É só fazer, irmão. Tá tudo mastigadinho. Curte, compartilha. Deixa tua opinião. O que tu acha desse time do Grêmio aí? E vamos que vamos. Te inscreve no canal. Somos mais de 108 mil inscritos aqui na Rádio Pachola. Um forte abraço, gurizada. Que os três pontos veiam e é o Grêmio.